Boa tarde, bem-vindo a esta emissão especial pela primeira vez Portugal conquistou o Festival da Eurovisão da Canção. Boa tarde. Eu estava de que recordássemos o momento em que Salvador Sobral se apercebeu a vitória. Salvador Sobral que vai dar uma conferência de imprensa no aeroporto, Teresa Nicolau. Emissão especial aqui na RTP1, dedicada a esta vitória de Salvador Sobral, a vitória de Portugal, no Festival da Canção. José Brito, rapidamente olhe a esta emissão especial, que realmente é uma emissão que Portugal merecia seguir, porque ele utilizou muita ironia nesta conferência, apesar de todo o estado, conforme ouvimos, por aquelas centenas e centenas de pessoas que estavam comigo no telejornal. Que ainda nos vemos hoje. Quanto a si, obrigada por ter estado desse lado e obrigada pelo apoio que deu ao intérprete que representou o Portugal e a RTP no Festival da Eurovisão da Canção. Boa tarde. Até logo. impossible. Música Talvez tinha um nosso im Velho. Música Música